Café com leite, eu quero! Cadê? Hã? Café com leite, esse foi o tema de mais uma edição É... Edição do... é do Dia de Campo, né? Dia de Campo na Fazenda Experimental da Univale, Universidade Vale do Rio Doce O evento proporcionou uma troca de experiências entre a comunidade acadêmica e produtores rurais do leste de Minas A reportagem está aqui, pode balançar O sábado foi movimentado na Fazenda Experimental da Univale com informação para quem entende do assunto O Dia de Campo foi realizado em parceria da Universidade com o Senar Minas A ação é promovida pelos alunos do sexto período do curso de Agronomia da instituição Então o intuito desse evento é justamente levar conhecimento ao produtor rural Fazer a diferença no campo é que eles consigam aumentar a produção deles Então o desafio desse evento é justamente convidar, mobilizar essa população em especial rural, para estar aqui junto com a gente aprendendo temáticas que vão agregar na sua produção diretamente no campo Este ano o tema escolhido foi café com leite e reuniu produtores rurais, técnicos e estudantes da região para discutir os desafios e as tecnologias disponíveis para o desenvolvimento na área Então nós fizemos um levantamento com o público anterior ao evento para justamente elencar quais temas que os produtores rurais estão com maiores dúvidas no momento Então dentre eles surgiu o tema cafeicultura e alimentação de bovinos leiteiros Então nessa prerrogativa a gente utilizou culturas que são utilizadas na alimentação de bovinos e que podem ser utilizadas na alimentação de bovinos como a palma e o milho abordando tecnologias delas e também a cafeicultura, os temas de poda em café conilon que o conilon é um grupo varietal de uma espécie que pode ser cultivada na nossa região O Hudson é aluno do sexto período de agronomia e um dos organizadores da iniciativa Para ele, o Dia de Campo busca estreitar os laços entre comunidade acadêmica, produtores e empresários O network, as pessoas que vêm aqui, nos conhecem, sabem do nosso trabalho aqui dentro do Dia de Campo Isso é muito importante para a gente quando formar A gente vai ter uma bagagem grande As pessoas vão nos conhecer Conhecer nossos trabalhos E a gente possa chegar no mercado de trabalho mais qualificado Com o evento da grandeza que a gente conseguiu fazer hoje Seu Gilmar é produtor rural da cidade de Nassip Raidã Segundo ele, o conhecimento hoje adquirido vai servir para colocar em prática em toda a sua produção É um velho ditado que diz que a sabedoria não ocupa espaço E como pai de aluna, estudante do sexto período de agronomia Eu fui convidado para participar desse evento E para mim está sendo de grande valia Porque ele está trazendo um conhecimento para mim Que mesmo aos 60 anos eu não tinha Porque antes era uma utopia participar de um evento desse E com essa oportunidade que eu estou tendo Eu estou levando para a minha propriedade Algum conhecimento que vai me auxiliar muito Na minha agricultura que eu tenho lá no meu sítio As atividades foram divididas em três estações temáticas E em cada uma delas, assuntos de interesse para todos os públicos A primeira delas é a tecnologia de aplicação de defensivos na cultura do milho A gente sabe hoje a tecnologia é muito importante Para fazer a aplicação desse produto Nós temos também o sistema de poda em café com nylon Hoje a poda é uma realidade na cafeicultura E se bem aplicada ela gera maior produtividade das lavouras E nós temos também o uso de palma forrageira na alimentação de bovinos A gente sabe a questão climática Como é que ela está em prerrogativa hoje Essas discussões E a palma por conseguir se produzir mais em sistemas de déficit hídrico Ela pode ser uma alternativa também na alimentação de bovinos Produtores rurais do Vale do Rio Doce e Vale do Aço Tiveram uma aula sobre como produzir com qualidade Agora a capacitação vai permitir melhores condições de trabalho e rentabilidade para os seus negócios Antes a gente tocava o nosso empreendimento lá na roça muito na força do braço Na dependência do ser humano E nós estamos com escassez de mão de obra na nossa região Por exemplo, na palma forrageira Para mim é uma novidade Porque eu penso que ela veio agregar Além de conhecimento Facilidade no tratamento com o gado Então eu pretendo introduzir a palma forrageira na minha terra Para trazer para mim maior conforto E alimento com certa quantidade para o meu gado